Quando surge o viver de ponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal, beleza? Eu sou Vava Balta e trago as últimas notícias do Palmeiras. Roda a vinheta, DJ! O nosso querido Moacir Franco, que vai falar do time campeão mundial em 51. Diz lá, Moacir, como é que é isso aí? Não, eu estou falando que a coisa que mais me irrita é esse negócio do campeonato mundial, porque nós somos o único time brasileiro que tem campeonato mundial. Está vendo? Um campeonato, né? Torneiozinho. É um campeonato, né? Todos os maiores times do mundo, e jogava um contra o outro, outro contra o outro, outro contra o outro. Que foi no Rio, foi em Belo Horizonte, foi em todo lugar. Que maravilha! Mas marcou tanto a minha vida, eu era garoto, que eu sei a escalação do Juventus. Não estou falando do Palmeiras, não. Fala como é que era. Viola Bertuccelli Manente, Mari Parola e Piccinini, Mucinelli e Carl Hansen, Vívolo... Não, João Mucinelli e Carl Hansen, Boni Berti, Vívolo e Presti. Que maravilha! Mas você comemorou naquela época o campeonato mundial do Vinhão, não foi? Mas é para comer. O Brasil deve comemorar aquilo, que foi um campeonato espetáculo, que foi uma Copa do Mundo, não foi um campeonatinho mundial. É isso aí, valeu Maci!